Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Devagar, quase parando, a economia da União Europeia e da zona do euro cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre, isso em relação aos três primeiros meses deste ano. Vale lembrar que no primeiro trimestre o crescimento foi de 0,8%. A queda se deve à redução do consumo das famílias e ao pé no freio de economias como a Alemanha, que cresceu somente 0,1%, e a França, que teve uma economia estagnada no segundo trimestre. E Bovespa estende as perdas da semana nesta terça-feira. A queda do principal índice da Bolsa na primeira hora de pregão chegava a 1,6% aos 54.121 pontos. A desvalorização na semana já chega a 4%. E mais uma empresa pode chegar à Bolsa Brasileira. A AgriFirma Brasil Agropecuária, empresa brasileira de investimentos em terras, pode vender ações e dívida para pagar oportunidades de investimentos aqui no Brasil. De acordo com informações da Bloomberg, a empresa pode vender ações a partir do ano que vem. A afirmação é de Júlio Bestani, presidente da companhia, que se negou a comentar a quantia a ser captada. A oferta inicial não deve ocorrer neste ano, dada a situação econômica da Europa e dos Estados Unidos. E a lojas Renner, maior varejista de roupas de capital aberto no Brasil, teve sua recomendação elevada, de desempenho em linha com a média de mercado para acima da média de mercado pela corretora Bradesco. A equipe de análise citou uma perspectiva de crescimento bastante favorável para a empresa. O preço-alvo foi elevado de R$ 64,40 para R$ 81,00, um potencial de valorização de 34%. Já a Petrobras aumentou suas exportações de petróleo para a Ásia para 38% do total do país neste ano. Com isso, a estatal aumenta sua participação em economias com mercados de energia em rápida expansão. Guilherme Franca, que é administrador global de petróleo da empresa, disse a Reuters que as exportações devem aumentar frente aos 34% obtidos em 2010. Segundo ele, as exportações totais de petróleo do Brasil podem subir para cerca de 500 mil barris por dia neste ano. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você já sabe. Você encontra aqui, em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.